No vídeo de hoje é mais um dia de entrega aqui na Suíno Cultura Jatadê, Bom Jesus, Rio Grande Norte Dessa vez entregando aqui para a Serra da Raiz, Paraíba Meu amigo Manuel aqui, meu amigo Binho E aí, o Zane vai estar aprovado, meus amigos? Primeira de noite Era o que você esperava? Não, não, essa qualidade é top Ainda era melhor do que você esperava ainda Muito melhor Então valeu aí, tamo junto Tá levando aqui pra casa duas fêmeazinhas Pietran diferenciadas Aqui, ó, uma mais escura e uma mais clara aqui, ó Então meu amigo, que Deus abençoe vocês nessa volta pra casa aí E precisou de mim, eu tô às horas, viu? Graças a Deus, pessoal, mais uma entrega realizada Ainda tem muito animal pra entregar aqui Então é encomenda grande de um rapaz de quatro fêmeas e um macho e trinta pra engorda Ainda vai vir buscar Tem esses outros aqui pra sair hoje ainda Então tem muita entrega, muita correria Graças a Deus, a gente não pode parar A gente só tem que pedir força a Deus e saúde E o resto a gente corre atrás Tá bom? Então pessoal, pra você também que quer comprar animais com a gente Tem que agendar Entra em contato pelo número 849-87-34-1809 E os animais que a gente tem é o Pietran Pietran com duroco F1 András com lajoai Aí a gente vai começar a produzir Se Deus quiser também, aí duroco Duroco pura a gente também vai ter aqui Na Suíno Cultura JD, tá bom? Mas só por agendamento A gente não trabalha com entrega ainda O pessoal tem que reembuscar Todas as pessoas que vêm aqui Que estão a essas entregas É o pessoal que vem buscar aqui na granja, tá bom? Então a gente entrega os animais aqui Com 40 dias de vida A gente garante de 12 a 16 quilos A gente garante Os animais E a gente aparta eles com 25 dias de vida Faz acompanhamento aí até 40 Para poder entregar aos clientes Olha que lote bom de engorda aí Tem esse lote de engorda aqui Para entregar Tem mais esse lote de engorda aí Para entregar Que é no pedido do rapaz Que é 30 animais de engorda Tá bom? Para você também pessoal Que vai começar seu projeto agora Não sabe como fazer A gente tem projeto para 5 matrizes no reprodutor Tem para 10 matrizes no reprodutor 20 matrizes no reprodutor E vai tudo o que você precisa Ração Vacinação Manejo Tudo Tudo que você precisa para montar sua criação vai Tá bom? Tem projeto também de galinha Tem de caprinos e ovinos Que vai o projeto Vai o manejo E me ajuda em tudo o que você precisar Qualquer dúvida que você tiver Você vai poder tirar diretamente comigo O projeto de 5 matrizes no reprodutor Fica apenas 100 reais 10 matrizes no reprodutor Fica 150 E para 20 matrizes no reprodutor Fica apenas 200 reais Aí vai Também o material que você vai usar Quanto de cimento Quanto de tijolo Quanto de areia Largura Comprimento Tudo 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 que você vai precisar Tá bom? O orçamento A gente manda também o orçamento Com telha colonial Com telha brasilite Dois orçamentos diferentes Aí vai Manejo da porca no cio Manejo da porca parida Manejo da porca em gestação Manejo da porca em lactação Manejo de apartar os porquinhos Ração crescimento Ração engorda Ração terminação O manejo completo vai Nossa maternidade aqui Lotada As meninas esperando aí A hora do parto Tem umas que vai parir daqui A 8 dias Outras daqui a 10 dias Mas estão aí Tem Muitos partos aí Pela frente Deus quiser Então é isso aí pessoal Se não é inscrito no canal Se inscreve Tem o nomezinho ali Escrever Do lado direito Aperta aí Ativa o sininho Para não perder os vídeos Me segue lá no Instagram Arroba Janodantas Para ter um vídeo Dia a dia aí Da granja A gente posta lá no Instagram Então Tamo junto aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau